Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas coisas simples. Como subir um vídeo para o YouTube, para o seu canal, supondo-se que você já tenha um canal. Então você clica nessa câmera com sinal de mais para adicionar o vídeo, enviar vídeo. E aí você pode, na janela que vai se abrir, tanto selecionar os arquivos clicando no botão azul, como simplesmente arrastando um vídeo para dentro dessa caixa. Então, o vídeo vai sofrer o upload para o site do YouTube. Você tem que colocar algumas informações básicas. E ele vai subir o vídeo. Você pode deixar ele em privado, não listado ou público. Eu vou deixar esse vídeo inicialmente em público. Como é um vídeo curtinho, ele vai subir rapidamente para o site. E eu vou mostrar para vocês algumas edições que podem ser feitas, algumas edições básicas. Eu subi sem muitas informações o meu vídeo. Está terminando de subir. E ele vai passar a ser listado entre os demais vídeos do canal. Aqui, nos detalhes, eu posso editar as informações que eu não inseri no primeiro momento. Não tenho interesse em fazer isso agora. Vamos retornar. Estou aqui dentro do ambiente do estúdio. E aqui temos diversas opções. Eu vou marcar o meu vídeo. Eu posso editar título, descrição, as tags que eu não botei nenhuma, a visibilidade. Posso passar para privado em qualquer momento. Posso deixar público. Definir se é público, adulto ou infantil. E várias coisas que eu posso fazer aqui. Mas eu tenho interesse em suprimir um trecho do vídeo. Então, este vídeo... Eu vou procurar aqui a opção, só um minutinho. Onde é que está o vídeo? Cliquei em cima do vídeo. Mais opções. Não é aqui ainda. Eu acho que ele precisa ser processado. Por isso que não vai aparecer a opção agora. Vamos lá. De novo. Vamos clicar aqui. Meu canal. Lá está o vídeo. Editar vídeo. Aqui. Editor. É, no canto esquerdo. Ok. Então, temos aqui uma linha de tempo do vídeo. Um vídeo que a minha filha fez. E vamos supor que eu queira suprimir o início do vídeo. Ou uma parte no meio. Vamos suprimir o início. Então, eu preciso marcar qual é o ponto inicial. E qual é o ponto final do meu corte. Opa. Aqui. Ok. Eu quero cortar. Exato. Tem que ligar, apertar o botão cortar. E dizer que parte que eu quero que sobe do vídeo. Então, eu quero esta parte aqui. Eu quero apenas isso aqui. Certo? Aí, uma coisa que atrapalha bastante na hora de cortar. É que não é intuitivo como fazer esse corte. Então, você vem em visualizar. Aqui embaixo. E no visualizar, você manda salvar. E aí, ele vai salvar e vai manter apenas essa parte, esse miolo do vídeo. Então, você sabendo cortar apenas a parte que lhe interessa. Você consegue fazer edições curtas. Remover partes indesejáveis do seu vídeo. E ele vai ser processado. E quando estiver pronto, vai aparecer editado no seu canal. Isso é uma edição bem básica que dá para fazer no YouTube. Cortar partes de vídeos. Eu vou encerrar esse tutorial por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos.